Nesta terça-feira, os termômetros registraram mínima de 20 graus aqui em Três Lagoas e a máxima pode chegar aos 37 graus. Já vamos lá fora saber como que estava o tempo hoje pela manhã com imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha aí, gente, céu aberto, nenhuma nuvem no céu, o sol aqui de Três Lagoas estralando como de costume e assim fica o dia hoje. Céu aberto, não tem previsão de chuva e nós teremos um calor, 37 graus já é considerado calor aqui em Três Lagoas. Amanhã, olha só, amanhã Três Lagoas será um pouco mais quente que hoje. Tem sol e aumento de nuvens durante o dia e à noite tem uma probabilidade mínima de chuva em áreas isoladas durante a noite. Então, olha só, vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o clima, o tempo para amanhã, quarta-feira em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas, então, terá mínima de 22 graus e máxima de 39 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 39 também. Água clara, mínima por lá, é de 26 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 e máxima de 37. Paranaíba, sol por lá, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 37. Então, hoje, né, máxima de 37 aqui em Três Lagoas e amanhã máxima de 39. E assim vão aumentando os termômetros e o calor começa a ficar insuportável aqui na capital da celulose. Inocência, a mínima de 29. E aí